Fala aí, eu sou o Felipe Andreoli e hoje eu tô iniciando uma série de três vídeos onde eu vou falar sobre diversos aspectos do mercado musical, do mercado do músico profissional. Se você não me conhece, eu sou baixista da banda Angra há 17 anos, além de tocar em diversos outros projetos, eu toco na 4Action, toco com o Kiko Loureiro, que hoje é guitarrista do Megadeth, toco no One Normal Way, já toquei muitas e muitas bandas, eu sou baixista há 25 anos e há 20 anos eu sou músico profissional. Então hoje eu vou falar pra você sobre os cinco maiores erros que impedem os músicos de crescerem nas suas carreiras. O primeiro erro, na minha opinião, é que a grande maioria dos músicos ainda não entendeu que é preciso se encarar com uma marca. O que é se encarar com uma marca? Não é fazer música comercial, não é se vender para o mercado, é simplesmente tomar a consciência de que o teu consumidor, os teus ouvintes, a tua plateia, eles veem você dessa forma. Então, quando você está no mercado, você tem que ser visto como um cara profissional, você tem que trabalhar a tua imagem como se você fosse uma marca. Imagina que você é a Coca-Cola, por exemplo. Se a Coca-Cola lançar uma série de refrigerantes que são ruins, que ninguém gosta, ou se eles fizerem um marketing mal feito, de mau gosto, a marca vai sofrer, os acionistas dessa marca vão perder dinheiro, certo? Ninguém vai ganhar com isso. A Coca-Cola é uma marca importante e tem uma preocupação muito grande com a imagem que ela passa e com a qualidade dos produtos. E eu sugiro que você faça o mesmo. Encare-se como uma marca. De que forma? Tenha uma boa imagem, certo? Você tem que se preocupar com qualquer coisa que você coloca nas redes sociais. Seja uma foto, seja um vídeo, seja um texto. Se for uma foto, tem que ser uma boa foto, bem iluminada, bem tratada. O vídeo é a mesma coisa, tem que ser uma imagem muito boa, um som muito bom, um texto muito bem escrito. O argumento, sempre que você conversar com o seu público, tem que ser um argumento sólido e forte, para que você fortaleça a sua marca, seja ela uma banda, seja você um músico solo, seja você um músico acompanhante ou até mesmo um cara que só dá aulas. Não importa. Você tem que trabalhar a sua marca para trazer credibilidade e para isso você precisa entender todas as nuances que fazem de você uma marca. E aí a melhor maneira de você entender isso é estudando sobre marketing, aprendendo sobre marketing, que é a arte de vender, é a arte de transformar uma ideia em renda, né? Transformar isso em alguma coisa que você vai fazer da sua vida um veículo para vender essa arte no bom sentido, ou seja, ter retorno dessa arte. Então, super importante. O segundo erro muito comum na vida dos músicos, infelizmente, é que a grande maioria deles não tem nenhum planejamento, não tem objetivos claros. Isso leva a diversos problemas. Quando você não tem um planejamento e não tem um objetivo, você meio que vai navegando meio sem direção. Você não sabe exatamente para onde ir. As suas ações não são coordenadas visando esse objetivo. E aí elas podem ser completamente ineficazes. Se você faz um monte de coisas na sua vida e gasta um tempão, mas você não está indo a lugar nenhum, é o mesmo que você está parado, né? Então eu vejo muitos músicos que têm uma banda, que têm um trabalho aqui, mas ele vai lançando um vídeozinho de vez em quando, ou ele faz um show de cover ali e aí ele não tem nenhuma relação entre as ações que ele faz, ele simplesmente vai lançando as coisas ao vento. E tudo bem, né? Muitos músicos sobrevivem dessa forma. Mas se você quer se destacar, se você quer chegar longe, então é hora de mudar essa mentalidade e começar a pensar em qual é o seu objetivo. O que eu quero? Se o seu objetivo é ser como o Steve Vai, ter uma carreira solo, ser um guitarrista reconhecido, um cara genial, que as pessoas veem com essa aura de genialidade, etc., além do estudo da preparação e do talento que está envolvido, e isso aí em maior ou menor grau, o Steve Vai é só um exemplo, mas tem vários outros, né? Você precisa entender o que o Steve Vai fez para chegar aonde ele chegou. Quais são os atributos? O que tem de importante no argumento que ele usa, em tudo que ele faz, na objetividade e na coesão da arte dele, da música, da arte visual, né? Do que ele diz, da maneira como ele se veste, da maneira como ele se expressa, tudo isso visando um objetivo, que pode ser construir uma imagem desse tipo, né? De um cara assim genial, guitarrista super virtuoso e conceitual. Ou seja lá qual for o seu objetivo, entender qual é a estratégia que vai te levar até esse objetivo e planejar suas ações muito bem coordenadas para atingir esse objetivo. E muita gente não faz isso, a grande maioria. Então se você fizer, você vai dar um grande passo à frente dos demais. Super importante também é analisar os resultados de tudo que você faz, analisar os resultados das suas ações e perceber se você tá no caminho certo. Às vezes é difícil, subjetivo, você entender qual é a efetividade de cada uma das suas ações. Num vídeo que você posta, numa foto, num texto. Então analise a reação das pessoas, analise o alcance. Hoje em dia as redes sociais oferecem grandes ferramentas de análise de tráfego, de cliques, de interesse, de quantos minutos o seu vídeo foi visto, se a pessoa só assistiu três segundos e depois saiu do vídeo, ou se ela assistiu dez segundos, ou se ela assistiu inteiro. E aí você vai moldando o seu trabalho, criando uma estratégia para melhorar o seu alcance, melhorar a sua importância e melhorar a sua autoridade dentro do mercado. E falando em mercado, o terceiro erro que eu vou citar agora é não aprender sobre o mercado. Não entender a estrutura do mercado e as diferentes peças dessa engrenagem que é o mercado musical. Não entender, por exemplo, como funcionam as gravadoras, editoras, os estúdios, as fábricas de instrumento musical, as importadoras, os profissionais empresários, a mídia, não entender o trabalho dos técnicos, dos produtores. E como tudo isso, todas essas e muitas outras partes da indústria musical, como elas se interconectam, como elas funcionam e qual é o seu papel dentro desse mercado. Se você não sabe como é o funcionamento do teu mercado, como é que você vai poder achar o seu lugar nesse mercado e aumentar o seu alcance, aumentar a sua importância. Então o mesmo estudo que você dedica para o seu instrumento, para a tua arte, você deve dedicar a entender quem são os players, quem são as pessoas desse mercado, as empresas, os profissionais e criar um relacionamento desse mercado. E aí vai ficar muito mais claro para você, não só como agir, mas como se projetar para crescer dentro desse mercado, fazendo ações coordenadas entre todas essas partes. Uma carreira bem sucedida passa quase que necessariamente por todos esses passos. Se você nem conhece, nem sabe quais são esses passos, significa que você está muito longe de ter uma carreira que vai realmente alcançar um número grande de pessoas. Então pesquise, conheça, se interesse, porque o mercado é aonde nós vivemos querendo ou não. Esse quarto erro que eu vou citar é muito comum em bandas. E eu que já passei por diversas e diversas e diversas bandas, já vivi muito esse problema e aprendi a lidar com ele, que é a mentalidade do deixa que eu deixo. Normalmente quando a gente tem uma banda, existem ali um número de pessoas e existe normalmente também uma hierarquia dentro dessa banda. É claro que existem casos onde você montou aquela banda com os seus colegas de escola, seus colegas de infância e aí é todo mundo que tem meio que peso igual. Outras vezes você tem lá um músico que está mais tempo na banda e ele tem uma hierarquia maior que você na banda e tudo bem, isso é normal também, super comum. O que que acontece? Você tem numa banda, numa banda que está trabalhando, que está visando um objetivo, que está trabalhando por esse objetivo, uma série de tarefas que os membros precisam cumprir. Desde as mais simples, como fazer uma postagem no Instagram, até as mais complicadas, como fazer a contabilidade de um show, como planejar a gravação de um disco, como planejar uma turnê e etc, ou até fazer uma arte para um trabalho X, etc, etc. E é comum que as pessoas deleguem essas funções para diferentes membros dessa banda de acordo com as qualidades e com as habilidades individuais de cada um. E o que acontece? É muito comum para o músico procrastinar, ou seja, deixar para depois o trabalho que ele poderia e deveria fazer agora. E o que acontece quando a pessoa procrastina? Ela pode irradiar essa procrastinação para os demais, ela pode contaminar eles com essa mentalidade. Bom, já que o fulano não fez, então também não vou fazer? Bom, se ele não chega no horário, por que que eu tenho que chegar? Se o fulano não tirou a música, por que que eu vou tirar? E esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Por um simples motivo, você não pode se basear nos erros dos outros para mudar a sua conduta. A sua conduta tem que ser a melhor possível, independente das ações dos outros. Então, se todo mundo chega atrasado, chega no horário. Se ninguém tirou a música, tire a música. Se ninguém fez a tarefa combinada, faça. E se puder, faça a do outro e faça a de todos se você conseguir. Por quê? Porque não só você vai ganhar experiência, você vai passar uma imagem profissional que todo mundo que tiver em volta, inclusive os seus colegas de banda, vão reconhecer. Falaram, pô, esse cara é dedicado, ele é realmente profissional. E você vai adquirir uma série de habilidades fazendo isso, que vão te transformar num cara mais posicionado para ser um líder. Porque o líder, ele é esse cara que toma a frente, que toma, né, atitude. É o cara proativo, é o cara que leva o negócio pra frente, que puxa os demais. Então, não se deixe contaminar pelas atitudes de preguiça, de deixa pra depois, do deixa que eu deixo, né? Seja o cara que mete a mão na massa, que faz acontecer e você vai ser recompensado por isso, direta e indiretamente. E esse quinto erro é, na minha opinião, uma coisa mais conceitual, mas uma coisa super importante. Leve em consideração a quantidade de músicos que existem na sua cidade. Agora pensa no seu estado, agora pensa no teu país, agora no seu continente, pensa no mundo todo, a quantidade de músicos que tocam exatamente o seu instrumento e que tocam exatamente o seu estilo. As pessoas, hoje em dia, têm um tempo super limitado para dedicar a ouvir música, a consumir música. Como é que você vai fazer para atingir o interesse dessas pessoas mais do que um cara que faz a mesma coisa que você faz, seja qual for o instrumento que você toca, não importa. Na China, ou na Alemanha, ou no Canadá. Como você vai se destacar? Como você vai roubar 15 minutos do dia dessa pessoa para ver o que você está fazendo para ouvir tua música? O diferencial, normalmente, começa pelo estilo que você escolhe. E esse estilo é muito fácil você cair na mesmice, especialmente quando você só ouve esse estilo e só toca esse estilo. Então, qual que é a grande saída desse mar de gente? Qual que é a maneira de cortar o caminho e de ser mais reconhecido? É criar um estilo próprio. Certo? Você tem que criar uma identidade que defira das demais, que seja diferente, que seja distinta do que a massa está fazendo. Você tem que trabalhar, tanto quanto no seu instrumento, seja ele qual for, você tem que trabalhar num estilo único, num diferencial. Por que que a pessoa vai assistir o músico A, B ou C ou eu? O que que eu trago de diferente que pode incentivar uma pessoa que está assistindo o meu material a compartilhar ele e não o dos outros? Porque hoje em dia é tudo compartilhamento, é tudo feito no âmbito da internet, ou quase tudo. Mas isso funciona também num show. Se você vai fazer um show num festival com uma série de bandas, qual é o seu diferencial? Esse diferencial pode vir de várias formas. O estilo é um deles. Você criar um estilo próprio. É um estilo musical, é um estilo visual, é um estilo que você pode criar diferenciais no show, na apresentação, de repente você tem uma projeção diferente, ou um cenário diferente, ou você faz movimentos diferentes, uma dança diferente, não importa. O que importa é você buscar dentro da verdade da sua arte, aonde está o seu diferencial e trabalhar esse diferencial, para que você possa se destacar dos demais. Eu vejo uma grande frustração em muitos músicos que falam, pô, mas como eu consigo que as pessoas me ouçam? E aí você vai ver o trabalho do cara, ele é igual ao trabalho de outros 150 guitarristas, bateristas, baixistas, tecladistas, vocalistas, não importa. Qual é o seu diferencial? O que que torna você diferente dos demais? Às vezes, só talento, só habilidade, não é o suficiente. Na verdade, muitas vezes, porque tem muita gente muito boa no mundo inteiro. Lembre-se que a internet, ela é global. É um dos grandes atributos da internet, é ser global. Então, a pessoa que mora no interior aqui de São Paulo, na cidade com 20 mil habitantes, ela tem o mesmo alcance a você ou ao cara que mora na Indonésia. Então, você precisa buscar diferenciais, você precisa buscar ser o mais único que você conseguir. Tudo isso tendo verdade e coerência com a sua arte e com aquilo que você quer pôr para fora. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Esse é o primeiro de uma série de três vídeos, então fique ligado para o segundo vídeo. E para isso, você pode aqui embaixo, inscrever com o seu e-mail na minha lista de e-mails e ser avisado quando os próximos vídeos vão ao ar. E eu quero também ouvir a sua opinião, ouvir o que você acha sobre tudo isso. Você concorda? Você discorda? Qual que é a sua experiência pessoal? Então, aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero muito ouvir o que você tem a dizer. Obrigado e até a próxima.